bife, bife, pessoal da mesolado que tem preferência, eu sei que vocês gostam disso, daquilo, ah vou falar não, bife, não, pessoal da mesolado tem preferência, bife tá muito ruim, bife tá muito muito ruim, tá, depois que fez isso aqui foi aquele problema lá com a Marfric, isso aqui é o semanal tá, ela perdeu a região e caiu, tá segurando nos 8 reais que é uma zona pra ela importante, observe que ela já tinha segurado outras vezes nesse preço de 8 reais e parou aqui tá no suporte certo, temos aqui um fundo reflexo, obviamente que pro fundo reflexo se acionar em fundo duplo vai ter que passar aqui em cima é muito longe, teve esse topo, cujo alvo eu acho que não foi atingido ainda não foi atingido ainda o alvo desse movimento aqui, tá aqui embaixo em 7,28 tem potencial pra cair agora vamos ver no diário no diário, fez o gap, aquele gap daquele troço que eu acabei de falar da Marfric, né não sei o que que era que eles tinham lá entre eles que deu esse problema e aí de lá pra cá ela vem fazendo zigzags descendentes parando na região de suporte tá parando na região de suporte por enquanto tem algum sinal de compra? não, pro pessoal da mesa ao lado que compra por valor eu acho que agora é um ótimo valor pra você comprar tá, é, porque pra quem quer comprar pra longo prazo é um ativo bom pagador de dividendos uma empresa sólida até onde eu conheço até a última vez que eu fiz a análise de balanço e é, tá um preço muito bom e tá em região de suporte então pra quem vai comprar pra muito longo prazo ou pra recebimento de dividendos o preço tá bom tá, então aqui tava bom? tava aqui tá melhor ainda então vale a pena pensar em comprar? sim senhor eu pensaria seriamente em comprar pra esse tipo de coisa ah, vou fazer trade eu sou um trader eu quero entrar e fazer um swing trade bom, todos os sinais estão de baixa exceto pelo fato de ela estar no suporte então você espera pra ver se vai dar algum sinal de compra graficamente falando pra fazer swing trade no momento, ó todas as médias apontam pra baixo todas, todas elas pra baixo todo sinal de subida você tá procurando uma forma de vender vender por quê? porque isso aqui é uma tendência de baixa primária, secundária, terciária então pra quem vai fazer trade isso aqui é a tendência você espera subir pra vender subiu? quero vender subiu? quero vender subiu? quero vender tá? pra quem vai investir em valor pra longo prazo é diferente outro pensamento outra história completamente diferente e aí o cara tá comprando um bom ativo barato na região de suporte certo? recebi um approval do pessoal da mesa ao lado sem sorriso foi um approval mas sem sorriso tô ruim eu tô eu tô numa fase ruim aqui eu tô numa fase ruim que eu tô numa fase ruim eu tô numa fase ruim